Pronto, 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 começou nossa querida live, hoje sexta de feira, santa aí né, aí vamos comer carne, não de peixe, mas de Magna Malo, não é um peixe, é um cachorro, é um demônio, é um dragão, é um tigre, eu não sei, é um monstro. Pronto, 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 pronto. O que é isso? Fera Bárbara, Magna Malo, bicho é putaço, tem que tirar foto dele, né? Beleza, tirar uma foto, estamos prontos. Tá no apanhar demais, ok, ok, ótimo. Enquanto tá, tá legal. Sinceramente, eu não sei se a água é o elemento certo, mas assim que acabar essa luta, eu desculpo. Porque como eu já registrei ele, né? Ok, show. Enquanto tudo dando certo. Infelizmente, eu não tô dando nenhum dano absurdo. Oh, caralho, eu tô apertando muito rápido, eu tô fazendo isso aí sem querer. Mas essa arma também não é pra dar dano absurdo, né? Ela é pra você ir cutucando o bicho aos poucos. Boa! 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 Uh, nossa senhora! Ui, mano, tá batendo menos esse golpe, pelo menos. Mas ainda dói. Ah, quando tu vai pro GTA... Cara, não sei, não der vontade. Sinceramente, jogando Monster Hunter não dá nem um pouco de vontade de abrir o GTA. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Sai, 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 sai! Uh! Eu matei? Watch! Quê? 14 minutos? Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Watch! Tá, ou ele é muito mais fraco aqui no jogo, ou a arma de água realmente fez muito efeito. Porque eu matei em 14 minutos, cara. Conseguimos, Zé. Primeira... Primeira kill do Magna Malo. Pat, 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 pat. Vitória, Playteus! Vitória! Sinistro! Aí está, ó. Mano, essa armadura é muito linda, cara. Ela tinha na demo, só que era a versão feminina. A versão masculina é muito, muito foda. Olha isso. Essa máscara. Arrepiante. Já dá pra gente fazer a máscara, ó. Vou ter que procurar depois, tá? Vamos ver os monstros grandes aqui. Magna Malo. Qual que é? Do que que ele apanha? Cadê? Água! Eu acertei sem querer. Beleza. Já estamos, meus amigos. Partiu. Vai aparecer ele no mapa ali. Vai direto pra ele. Ah! Dá uma rabeta aqui. Caramba! Dá vários hits. Pancadão! Caiu! Vai! Ei, toquinho, velho. Monte! Imediatamente. Bate duas vezes na parede. Depois bate no bicho. Agora bate nele. Vira, 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 vira. Aí! Boa! Ainda bem que a área é grande. Ei! Bater nele até ele chorar. Aí! Vamos ver se a gente consegue cortar a cauda dele. Mano, a luta com o Magna Malo é uma das mais divertidas do jogo até agora, cara. Porque... Agora não tá mais tão desafiadora, né? Portanto que eu tome cuidado, não. Mas é uma das lutas mais legais simplesmente por ser difícil. Tentando cortar o rabo, gente. Eu tô tentando. Caralho, eu esquivei muito cedo. Meu Deus! Nossa! Eu fiquei preso, velho! Ai, que merda, cara. O cantinho da tela ali não deixou me afastar. Eu play na parede. Ai, a merda já. Ó, ó, ó. Comecei a falar, não tá tão difícil. Aí começa a tomar no cu. Vem aqui. Vem aqui. O que? Cadê? Vai, o cara? Ah, eu só espolviu. Seguiu, não tem vez. Nem mesmo mal. Eu vi isso. Bichinho sorrateiro. Foi pra trás do negócio e depois veio. Ah, o cara? Ai, o cara? Oh, o cara? Oh, o cara? Oh, o cara? Oh, o cara? Não! Não! Ah, velho! Ae! Cortei a cauda. Puta, monta a armadilha, ele... Meu zeib... Tá, agora ele tá vindo atrás de mim Tá show Meu Deus Tá vindo atrás de mim com a vontade Que eu ia te falar, viu Ai, morri Ai, pediu desmaiar? Caralho, pediu desmaiar Cacete, velho Eu não consegui, mano Subi no cachorro Filha da puta Ai, a armadilha sumiu também Tá dando tudo errado, gente Pode cair na armadilha, por favor Para de tacar bolinha de fogo Caralho, ele desviou, velho Da armadilha Uh Bicho maldito, velho Difícil demais Conseguimos, gente Matamos ele Tanto no modo solo Quanto na área de encontro Quanto no modo Eu tenho que fazer Um, senhor E que eu te esqueça Estou me deixando Imagina Um, eu Enquanto Eu Você Me dá eu me quei não Lale, sospoda teme de Yuri, negara Camura, me e-ha E-mino, Lula-se Ate-ri-lagim-desuma Jibai-gi-re Ni-gafi-e Sua-ne-ri, Rita Newbie E? Lale, ronzi-ri Ele passou a responsa Para nós, já me sinto mais leve What? Isso é o final? Magnamala era o final? Uou! Eu não sabia disso Terminamos o modo história? Caramba Pensei que ia ter mais coisa Que interessante Então, o resto das coisas é no pós-game? Não curtia a música, né? Não curtia a música, né? Muito bom E, pronto Tudo bem Ele põe, ele põe, ele põe. Ele põe! Completamos a quest Completamos a história principal do jogo Mas, como todos sabem Monster Hunter nunca acaba Só com a história principal Então, sim, a gente vai continuar Nessa live ainda Vamos ver o que tem aí no pós-game Pós-game que promete ser muito bom E muito mais desafiador